Três pessoas ficaram feridas na manhã dessa terça-feira após se envolverem em um engavetamento entre seis veículos. Isso ocorreu na BR-262 em Nova Serrana. As primeiras imagens do acidente que foram divulgadas mostram a fumaça e a neblina cobrindo as duas pistas da BR-262. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista de uma carreta de 25 anos perdeu o controle da direção devido a baixa visibilidade e bateu em pelo menos cinco veículos que seguiam à frente. Um caminhão, uma fiorina, uma van e dois carros se envolveram no acidente. Chegando no local, havia equipes do SAMU também e da equipe da Triunfo, onde já realizavam o socorro à vítima. Segundo o SAMU, uma mulher de 31 anos que estava em um palio foi retirada das ferragens pelo corpo de bombeiros. Ela estava consciente e se queixava de dores na cervical, no tórax e na cabeça. Imediatamente, utilizando técnicas de salvamento e o aparelho desencarcerador, conseguimos desencarcerar a vítima. Estava em estado grave, com hemorragia, traumatismo uraniano, foi estabilizada e entregue ao SAMU, que deslocou a princípio para a sala vermelha do Hospital São João de Deus. Um homem também foi resgatado por uma ambulância da Triunfo com Cebra e levado para a UPA de Nova Serrana com ferimento leve na cabeça. O trânsito ficou interditado nos dois sentidos por várias horas. Tchau, tchau.